Durante o discurso na Câmara Federal, o deputado Udurico Júnior denunciou na tarde desta terça-feira o possível fechamento de dois poços da Polícia Rodoviária Federal na Bahia por falta de efetivo na corporação. As cidades afetadas estão entre as mais perigosas do país. Porto Seguro hoje se encontra na sétima cidade mais violenta do país. E Itamaraju se mata todo dia numa situação de segurança pública de desespero. E nós vemos dois postos da Polícia Rodoviária Federal fechar, é realmente motivo de muita tristeza. E nós pedimos aqui mais uma vez que o Poder Executivo olhe com outros olhos para essa região que precisa tanto de uma segurança pública que realmente lute pelos direitos do nosso povo. Para que os postos não sejam fechados, o deputado já encaminhou ofícios para o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e para a diretora-geral da PRF, Maria Alice Nascimento Souza. Nos dois documentos, o deputado pede novos servidores da PRF para que não prejudique a população da Bahia. Obrigado.